Ministro, conversar um pouquinho sobre tecnologia, eu queria perguntar para o senhor qual que é a importância para o setor público do movimento de transformação digital provocado pelos avanços de tecnologia nos últimos anos? O Brasil tem ocupado uma posição que eu considero absolutamente incômoda nesse ranking mundial dos países que resolveram definitivamente buscar caminhos para as suas respectivas economias, para avanços na área digital e esse caminho é o caminho mais curto para o desenvolvimento, desenvolvimento econômico desenvolvimento social para a melhoria da qualidade dos serviços públicos e também para que possamos ter um estado efetivamente muito mais transparente e um estado que possa de uma vez por todas estabelecer novas relações com as suas sociedades então eu acho que precisamos avançar no Brasil nessa perspectiva porque nós temos que diminuir essa enorme e pesada burocracia esse país que foi sempre um país analógico que tentou chegar a um país eletrônico e não conseguiu nós temos que entender que são linguagens do passado tanto a linguagem analógica quanto a linguagem eletrônica nós precisamos entender que o país tem que avançar rapidamente para a era digital porque é a forma mais prática, mais barata para que essa economia volte a ser uma economia produtiva e para que possamos gerar mais empregos para a nossa gente E tem algo que o governo brasileiro pode atuar para acelerar ou para empurrar esse movimento? O governo brasileiro já deveria ter tomado atitudes eu diria muito mais participativas nesse processo porque algo já ocorreu de diferente nos últimos anos ou seja, o TCU começou esse trabalho que é a sua missão de buscar melhorar cada vez mais a administração pública consitando o governo de então assumir essa responsabilidade porque não adianta ser esse processo um processo de desenvolvimento que envolva apenas a área federal nós temos que envolver as três esferas do Estado brasileiro nós temos que envolver a sociedade como um todo nós temos que buscar uma participação muito proativa também da iniciativa privada então o TCU está exercitando esse seu papel pedagógico de instituição que busca contribuir cada vez mais para melhorar não só os serviços públicos mas a administração pública no Brasil nessa perspectiva que temos que tudo isso venha a fortalecer no futuro a nossa jovem democracia então nós entendemos que é isso que nós estamos precisando que todos entendam com velocidade, com rapidez como as coisas estão se transformando então quando começamos esse trabalho há dois anos atrás percebemos que houve essa sensibilidade do governo e tivemos então dois decretos presidenciais que contribuíram nesse sentido de induzir o país a buscar os caminhos de um país digital porque o país digital é o que vai permitir o chamado compartilhamento com a sociedade parece uma palavra bonita mas é mais do que isso, é uma palavra mágica porque nós vamos ter as políticas públicas com uma efetiva participação da sociedade com críticas, sugestões e acima de tudo com processos mais dinâmicos de busca de resultados sobre essas políticas então o que nós entendemos é que só através dos meios da tecnologia da informação dos avanços que estão acontecendo na área do aproveitamento dos dados não estruturados da utilização das relações modernas entre homem e máquina, máquina e homem que nós vamos então avançar nessa perspectiva de tornar esse país um país de fato digital é muito fácil que a gente consiga ver os bons exemplos que existem no mundo e são vários e estão mudando a cada dia porque as tecnologias também estão evoluindo rapidamente então muito do que nós estávamos pensando em utilizar há dois anos atrás, praticamente hoje já não é mais possível porque os avanços são gigantescos e praticamente diários então eu acho que nós precisamos desenvolver mais e mais mecanismos digitais do entrosamento da cidadania com o Estado e do Estado com mais respeito à cidadania a gente tem, pelo menos nesse período você mencionou, os últimos dois anos escutado do Estado algumas estratégias principalmente no sentido de unificação da TI talvez até unir as estatais de TI mas principalmente unificando as compras de TI esse seria um caminho, ministro? o Estado tem que avançar por aí para talvez chegar nesse ponto que o senhor está mencionando? Olha, eu acho que todas as estruturas que temos no Estado Nacional porque o TCU desde 2007 tem feito esse diagnóstico da situação da TI no governo federal essa é nossa responsabilidade e esses dados nos permitiram avançar para esse momento de propor à nação avanços mais rápidos para que o país se torne de fato um país digital e o último governo também entendeu rapidamente isso graças a dois decretos que foram exarados recentemente pelo atual governo nós já estamos sentindo que temos aí quase como se fosse uma carta de alforria para que todos possam se libertar das amarras da burocracia da pouca transparência para que possamos combater efetivamente os deslizes, as fraudes e a corrupção que ainda está em vários setores da vida nacional e o TCU tem essa missão, esse papel de ajudar a combater esses desvios essas fraudes porque nós queremos políticas públicas com resultados e isso só virá na medida em que utilizemos maciçamente massivamente as ferramentas que estão hoje colocadas à nossa disposição aqui do Brasil também na área digital E será que tem espaço para iniciativa privada nesse movimento mesmo em serviços de governo nessa questão da TI tem um mercado privado que também pode participar desse movimento? Não há nenhuma perspectiva de transformação de um Estado que foi sempre analógico e que não chegou a ser um Estado eletrônico em Estado digital sem a expressiva participação da sociedade e da iniciativa privada nós não estamos fazendo isso para o governo nós estamos fazendo isso para a sociedade nós precisamos que a sociedade entenda e compreenda a importância e as vantagens e eu diria e esse custo baixíssimo que é essa transformação então nós sabemos que a iniciativa privada brasileira também está se preparando para esse momento mas temos que avançar mais rapidamente porque as coisas estão se transformando com uma extraordinária velocidade então eu acho que o que nós precisamos fazer é envolver a todos nesse momento fazer com que a indústria nacional seja uma indústria de fato 4.0 nós precisamos fazer com que a área comercial a área de serviço no Brasil se desprenda dessas amarras que importamos no passado de ferramentas e instrumentos inadequados para um país moderno então eu acho que nós precisamos ficar livres imediatamente disso então isso é o que está nos atrasando e fazendo com que a economia não volte a ter o dinamismo que nós precisamos então eu acho que isso só acontecerá de fato se o Estado Nacional promover os meios que estamos sugerindo para que o Estado Nacional se transforme no Estado 100% digital nós sabemos que para que isso ocorra não há necessidade nenhuma que tenhamos que ter a maior economia do mundo a economia mais forte que sejamos uma potência econômica não há necessidade nenhuma que sejamos também para que isso ocorra uma potência tecnológica então isso pode ocorrer com a vontade política com um convencimento de todos os cidadãos que passem a incorporar esse espírito da necessidade que temos de diminuir os cartórios de diminuir os carimbos de não permitir tantos tantos aspectos que facilitam os desvios e a corrupção nós temos que fazer com que as coisas sejam efetivamente transparentes e que esses serviços públicos essas políticas públicas possam ser acompanhadas on time que a gente possa ter esses resultados de uma maneira muito mais rápida muito mais precisa evitar os esforços repetitivos que temos em todas as áreas no Brasil a duplicidade de ações então é um desperdício de tempo é uma verdadeira burrice ocupada que temos no Brasil nós precisamos diminuir tudo isso para que o Estado Nacional se transforme rapidamente no Estado Digital é isso que nós estamos propondo a todos em todos os níveis as prefeituras nos estados brasileiros e também na nossa administração federal é isso que nós queremos de todos é um esforço que tem que ser de todos nós e muito mais da iniciativa privada que tem que ser